Ao longo dos 7 anos da série Buffy, tivemos heróis que odiávamos e vilões que acabaram nos conquistando. E nesse vídeo, eu irei citar os 3 heróis que odiávamos e os 4 vilões que amávamos. Não se esqueça de se inscrever abaixo e deixar aquele like pra não perder nenhum vídeo aqui, tá? Então, vamos nessa! Vamos começar com os mocinhos. O primeiro é o personagem Wily. Quando o Angel saiu da série, tivemos um novo crush aí pra Buffy, que é o personagem Wily. Aparentemente, ele parecia ser um bom sujeito, tirando suas atitudes um pouco machistas, e ele guardava o único segredo de Buffy, ele também lutava contra os monstros. No entanto, esse personagem não agradou nem um pouco os fãs, e eu sou a prova disso. Eu achava ele muito sensual aí na série. E você? Me diz aí nos comentários que eu quero saber o que você achava desse personagem. Você gostou ou não gostou? Eu acho que você, como grande parte dos fãs, odiava esse personagem. Segundo o mocinho, a personagem Dow, a irmã de Buffy, que só apareceu lá na quinta temporada. Vimos que a irmã de Buffy, Dow, aparece na estreia da quinta temporada no episódio Buffy vs Dracula. E na época, muitos fãs não conseguiram superar o fato de que Buffy tinha uma irmã. Uma que nunca existiu, e o programa só explicou sua origem alguns episódios mais tarde. Muitos fãs nunca aceitaram essa personagem, considerando ela muito chata e um pouco problemática. Eu não consigo concordar nem discordar, gente. Lembrando que ela era uma adolescente, então ela tinha todas aquelas questões de adolescente, né? Então vamos relevar um pouco, eu acho. Terceira mocinha, a caçadora Ron. Vimos que na última temporada tivemos a inserção de caçadoras em potenciais. Muitas delas foram memoráveis, outras foram esquecidas facilmente. No entanto, Rona é uma das caçadoras que todo mundo odiava por conta de sua personalidade, né? Primeiro, ela era um pouco hostil e não gostava da protagonista Buffy, né? Quem é o Rona na fila do pão? Quem é? Agora vamos para os vilões. Os quatro vilões que eram melhores que os mocinhos. Vamos ver. A primeira vilã temos aí a deusa Glória. É, Dora apareceu lá na quinta temporada e foi uma excelente vilã, gente. Por ser uma deusa, ela era bem mais poderosa do que qualquer vampiro que normalmente Buffy enfrentava, né? E o que fez a deusa Glória ser tão amada aí foi sua personalidade, né? Tivemos muitos momentos icônicos com essa personagem. Acha que me importo com tudo isso? O apartamento, as roupas... O segundo vilão aí, né? É o Angel, que em grande parte dos episódios era um mocinho, né? Vimos que quando Buffy e Angel tiveram sua primeira relação sexual, ele voltou ao seu assassino que era antes. E ele foi um dos vampiros mais mortal e sádico que já apareceu em Buffy. Apesar disso, gente, ele já tinha conquistado o coração de muitos fãs que não deixaram de amá-lo por um momento a qual ele não tinha muito total controle, né? O terceiro vilão é o Spike. Spike era o vilão que mais, que mais causou o estrago na série. Mas ele era tão icônico que os fãs amavam, gente. Vimos que eventualmente ele tentou lutar contra o seu lado maligno para conquistar Buffy. E no final da temporada acaba se sacrificando para salvar o mundo, né? Spike foi tão popular quanto o Angel, se não mais, né? E por último temos aí nossa antagonista, a personagem Fate. A Vibes que Fate se tornou caçadora quando Buffy morreu pela primeira vez, né? Ela adorava matar e acabou se unindo ao prefeito, né? Que foi um dos vilões aí da temporada. Aliás, uma das lutas mais épicas foi de Buffy com Fate. Vamos rever essa cena? Vamos? Dá um beijinho. Porém, sabemos que por mais terrível que Fate era, gente, os fãs nunca deixaram de amá-la. Conseguindo aí receber redenção. Agora eu quero saber de você. Me conta aí nos comentários qual o seu herói ou vilão favorito da série Buffy. E pra quem me pediu, pode ficar tranquilo que eu tô fazendo um roteiro aí da evolução da personagem Willow Rosenberg, a famosa Dark Willow. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijo. E aí E aí E aí ibrilla E aí E assim E aí E aí E aí E aí